Música Sofrido demais O coração de quem ama Sofrido demais Quem ama demais Sofrido demais O coração de quem ama Sofrido demais Quem ama demais Um casal que se ama É bonito demais Traz a felicidade A união, amor e a paz Um casal que briga É sofrido demais É sofrido demais Do coração de quem ama É sofrido demais Quem ama demais É sofrido demais Do coração de quem ama É sofrido demais Quem ama demais Música É sofrido demais É sofrido demais É sofrido demais Do coração de quem ama É sofrido demais É sofrido demais Quem ama demais É sofrido demais É sofrido demais